E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World ADC-2, tanto é que lá, ADC-2, tanto é que lá, fazendo a reapresentação dos armamentos do A10, dando continuidade aos vídeos anteriores, então vamos continuar com a MK-82, só que vamos usar o modelo MK-82, aquela que tem um retardo quando cai no solo, deixa eu ver ela aqui, MK-82, acho que é 82, 83, qualquer coisa assim, dependendo da aeronave ela muda o nome, né? Isso, a MK-82, estamos aqui no DCS 2.5, a missão já vai começar aqui no ar, a configuração desse armamento aqui é simples, seleciona a quantidade de arma, lançou, acabou, não tem muita conversa não, é o único problema que você tem de lançar elas a baixa altitude, por isso vamos carregar a missão aqui, vou passar o waypoint ali para frente, que é onde está o alvo, acho que dá tempo de configurar aqui, MK-20 Pro, vamos colocar aqui 9, e aqui vou colocar 10, 10 e 9 CCIP, salvar isso aqui está meio complicado, eu não sei porquê, 9, beleza, o alvo já está ali na frente, esses mancebam aqui, então o que nós temos? 2, 4, 5 veículos, mais um armado, aquele que me derrubou esses dias, hoje eu vou jogar uma bomba na cabeça dele, vamos descer lá, A10C, tanto é aquilo, é, fazendo o lançamento de MK-82, Vamos ver se a gente pega Pelo menos a metade dos caminhãozinhos Eles estão a partir Desse ponte ali Então eu vou ter que localizar visualmente Eu esqueci de trazer o ponte Agora que eu tô vendo No vídeo anterior eu usei o ponte Aqui não vai ter que ser no oi mesmo Bora lá No oi ou metro Sabemos que ele tá a partir daquele Então qualquer fileira de caminhão Que você vier lá você pode jogar a bomba Na cabeça dos caras Vamos descer mais Ainda não tô vendo Tem até umas estradas aqui no DCS Opa tô vendo a sombrinha deles lá Bem aqui ó Tá vendo aqui ó deve ser eles Deve ser não É eles Morreu Boba descendo Sobrou quantos Ixi Tentei sobrar pelo menos um dessa vez Ó Ó Agora sim Eu adoro essas bombas Isso dá No século passado Devia ser a melhor Zona do mundo Acho que sobrou um lá Pera aí Não dá pra ver Dá pra ver Tá vendo a sombra preta Do lado de cá Parece que sobrou um Pera aí Vamos terminar o serviço com o canhão É aquela história Você viu o que é que deu no vídeo anterior Quando eu desci pra atirar em alguém com o canhão Pera aí Pera aí Dessa vez eu não vou vacilar não Parece que tem Mas que negócio Atira Antes que atire Eu não sei Eu acho que não sobrou ninguém aqui não Ixi Ixi Morreu todo mundo Pera aí Só Pera aí Ih Morreu todo mundo F7 Todo mundo morreu É Dessa vez Eu dei sorte Deu pra pegar aí pessoal Como falei Isso é muita frescura não Olha lá Seleciona o máximo de bomba que você puder Voa abaixo Ou joga na cabeça dos caras O que não cair na cabeça dos caras O que não cair na cabeça dos caras Morre com Com o efeito da bomba Deu pra pegar aí pessoal Vou ter que fazer outro vídeo Nesse que foi fácil demais Esquece de assinar o canal Não esquece de dar o joinha não pessoal E principalmente Não esquece de compartilhar o vídeo Obrigado Foi O que não cair na cabeça dos caras